Titano, a nova picape da Fiat está chegando. Robusta externamente e com um interior funcional e sofisticado, promete conforto e tecnologia a todos os seus ocupantes. A marca italiana garante que está lançando uma picape reforçada com vocação off-road que terá a capacidade de trilhar qualquer terreno. O modelo que chega ao mercado brasileiro no dia 14 de março vai expandir a participação da Fiat em picapes no segmento D. O modelo que chega ao mercado brasileiro no dia 14 de março vai expandir a participação